Volta, que hoje a noite é lua cheia, com o teu canto de sereia, que é feito pra não Enfeitiçar, que hoje só senti saudade, e vivo minha realidade, de não saber onde cê tá Se quer saber, ninguém pode trazer Hoje é meu aniversário, então é o melhor presente que eu podia esperar ganhar Nasce comigo, mundo novo A vida é tão vazia sem você